Você ainda tem o costume de andar de táxi? Já esteve em algum ponto? Veja essa notícia então. O primeiro ponto de táxi do DF foi completamente reformado. Ele fica na Candangolândia. Confere. A Praça do Bosque ganhou reforma. Com investimento de 500 mil reais, os 13 mil metros quadrados do espaço ganharam melhorias. Quadro de esporte, parquinhos, churrasqueiras, pista de skate e campo sintético receberam reparos. Na entrada da cidade, o ponto de táxi, um dos primeiros da capital que já serviu a pioneiros de Brasília, também foi renovado. Candangolândia é uma cidade que tem no seu DNA a história de Brasília. E nós passamos ali, foi uma revitalização de toda a entrada da cidade e a entrega do primeiro ponto de táxi de Brasília. E depois viemos aqui para esse parque do Bosque, que é um local onde a comunidade aqui e as crianças têm a oportunidade de se divertir, de se reunir. E é uma obra que ficou perfeita, maravilhosa. Durante as atividades na Candangolândia, o governador Ibanez Rocha também comentou uma reunião recente com a reitoria da UNB. Entre as demandas da universidade, estão a disponibilização de mais linhas de ônibus e de bicicletas compartilhadas no campus do plano piloto. Nosso secretário de mobilidade já está analisando os melhores pontos para a instalação e devem levar para a UNB também esse benefício para a comunidade estudantil.